Deus está aqui neste momento Sua presença é real em meu viver Entregue tua vida e teus problemas Música Olá galera, hoje é 22 de julho É 6 horas e 13 minutos Aqui em Mato Par, Mato Grosso Então, vou fazer mais um videozinho para vocês Para mostrar como é que estão as cores Olha como elas estão bonitas Verdinhas Olha Que coisa mais linda Olha essas folhas Esteja filmando aqui, meu filho, perto dessas folhas Olha que coisa mais linda Verdinha Perfeita, galera Olha Não tem quase furo É um video que eu postei esses dias atrás O meu marido estava mostrando como amarrar as couve Até teve um comentário, alguém comentou Ele acabou não mostrando como amarrar Mas na verdade, amarrar as couve é uma amarração natural Porque elas vão crescendo Porque elas vão crescendo Conforme você coloca elas dentro Uma de um lado e a outra do outro As próprias raízes Elas se amarram E aí elas acabam não Elas crescem retinhas Pode ver como é que elas estão E elas mesmo se amarram Então é uma amarração natural Apesar que quando elas estiverem maiores Talvez vai precisar amarrar Ainda Eu não sei ainda Vamos ver Mas se meu marido for fazer Um outro tipo de amarração Eu vou estar postando o vídeo Para mostrar para vocês Ok, galera? Então é isso Eu só queria mostrar Como é que estão as couve, né? Agora a gente vai colher Elas estão muito bonitas Aqui já foi colhido muito Porque a gente está tendo muito pedido de couve Aqui em Matupá Está em falta couve Então está tendo muito pedido de couve Tem tudo isso aqui plantado de couve Lá dentro Tem bastante E vai ter que plantar mais Porque é muito pedido de couve É um videozinho curto hoje Que é para falar só das couve E assim E É que o Gilbo está postando Mais sobre as couve Está certo Sobre o vídeo É Se inscreva no nosso canal Deixe o seu like E obrigado Porque nós já estamos quase com 50 inscritos Eu acho que já bateu 50, né? Então muito obrigado, galera E desculpa aí E que às vezes eu falo muito Acabo todo sábado Não falo demais Mas eu estou tentando corrigir Eu estou me falando menos A gente tem que tentar melhorar Ficam com Deus E até o nosso próximo vídeo E se você conhece um fundão de grota Sabe que é bem desse jeito Parceiro E até o nosso próximo vídeo E aí E aí E aí Obrigado.